Tem 25 processos 48.500, 60.51.2011.00 Pedidos de reconsideração interpostos pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, Centrais Elétricas Mato Grosso S.S.A. e Empresa Elétrica Pragantina S.A. em face do despacho 214 de 2013 que aprovou os acordos bilaterais de suspensão dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, celebrados entre os agentes vendedores vinculados ao Grupo Bertin Energia e as distribuidoras Celtin, CEMAT, CNR e EBB no período de outubro a novembro de 2011, bem como deu outras providências. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Ofino. Em 10 de novembro de 2011, a BRAD informou que foi procurada por representante da Bertin Energia o intuito de realizar uma negociação amigável para suspensão do CCAR e que algumas distribuidoras avaliaram como conveniente a possibilidade de suspensão temporária dos referidos contratos. Nesse contexto, solicitou a homologação da ANEL para a celebração de termos aditivos aos CCARs. Em 8 de dezembro de 2011, Bertin Energia requereu a autorização da ANEL para a celebração dos citados termos aditivos com redução dos montantes contratados a partir de outubro de 2011, conforme requerido pela BRAD. Em 18 de novembro de 2011, a BRAD encaminhou os montantes de energia que cada distribuidora pretendia reduzir com cada uma das usinas pertencentes ao Grupo Bertin. Após a realização da audiência pública 81-2011, a ANEL publicou a resolução normativa 508-2012, estabelecendo critérios e condições para a celebração de acordo bilateral entre partes signatárias do CCAR de energia nova. Tal norma estabeleceu em seu artigo 12 que as partes signatárias de acordos bilaterais apresentados à ANEL antes da publicação dessa resolução deveriam confirmar o interesse pelos referidos a acordos sendo permitida a alteração do seu conteúdo. Em atendimento a esse comando, as distribuidoras Celtins, CEMAT, Nacional e Bragantina, em 20 de setembro de 2012, manifestaram seu interesse em realizar a suspensão temporária do período de suprimento do CCAR celebrados com usinas de propriedade da Bestinha Energia. Em 12 de dezembro de 2012, essas mesmas distribuidoras informaram que mantinham interesses exclusivamente para o período de outubro e novembro de 2011 na suspensão temporária do período de suprimento do CCAR sob a condição de que até a assinatura do acordo de suspensão abertinha em energia apresentasse garantia de pagamento integral dos valores que vierem a ser apurados como devidos por essa empresa às distribuidoras. Em 25 de janeiro de 2013, foram aprovados por meio de despacho 214 os acordos bilaterais de suspensão do CCAR firmado entre Bertin e a distribuidora Celtins, CEMAT, Nacional e Bragantina no período de outubro a novembro de 2011, o qual dispõe que deveriam ser observados, entre outros, os comandos transcritos a seguir, que são eles a determinar a CCE o processamento da recontabilização para consideração dos efeitos do acordo bilateral constante do item 1, devendo os valores recontabilizados serem lançados na contabilização das operações no mercado de curto prazo relativas ao mês de janeiro de 2013 e também de condicionar o lançamento dos valores recontabilizados de que trata o INTEI 3, a apresentação pelas distribuidoras envolvidas nos acordos bilaterais constante do item 1 de documento comprobatório de quitação dos valores referente à receita de venda da CCAR no ciclo de faturamento do período de outubro a novembro de 2011. Em 6 de fevereiro de 2013 as empresas já mencionadas notificaram a Bertin por não ter mais interesse em suspender o período de suprimento do CCAR por meio de acordos bilaterais dada a não apresentação da garantia solicitada. Em 8 de fevereiro de 2013 a Bertin contranotificou as distribuidoras argumentando que a quitação antecipada determinada no comando 4 do despacho 214-2013 constituía-se no instrumento de garantia solicitada. Em 14 de fevereiro de 2013 a SEM informou a CCE que o não cumprimento do comando 4 do despacho 214-2013 ensejaria manter o registro dos respectivos CCAR e apurar e aplicar eventuais penalidades para as empresas do grupo Bertin por falta de laço de venda nesse período. Em 15 de fevereiro de 2013 as concessionárias em questão protocolaram um pedido de reconsideração requerendo a revogação dos despachos 214 uma vez que não foi firmado pelos partes acordo bilateral com a finalidade de suspender os CCARs. Em 19 de fevereiro de 2013 a CCE informou que não houve o cumprimento integral dos comandos 4 e 5 do despacho 214 o que dessa forma não adotaria qualquer providência operacional para execução do item 3 desse despacho. Tal entendimento foi ratificado pela SEM e CCE em 27 de fevereiro de 2013. Em 20 de fevereiro de 2014 a SEM apresentou avaliação sobre as consequências associadas à não assinatura dos termos aditivos ao CCAR informando que a CCE não adotou qualquer providência para execução do contrato do comando 3 do despacho 214 de 2013. Estado a se manifestar a Bertin em 5 de maio de 2014 concordou com a revogação do despacho 214 uma vez que não houve a manifestação de acordo entre distribuidoras e portanto não houve qualquer consequência prática desse processo. É o relatório Procuradoria. Aqui trata mais daqueles casos de acordos bilaterais para suspensão de CCARs firmados por força da resolução normativa 508 de 2012. nesses casos no que ensejou essa norma e essas situações efetivas a Procuradoria de Zaruz pareceram 187 642 de 2012. Caso concreto que não tem uma discordância quanto ao fato que foi o descumprimento por parte da Bertin das condicionantes mas sim entre o encaminhamento. As distribuidoras entendem que o caso é de revogação da autorização ao passo que a SEM entende que se trata na verdade de esgotamento da decisão dado que não houve o cumprimento das condicionantes. matéria aqui tipicamente de discricionalidade da diretoria matéria de aplicação da resolução normativa 508 está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bem aqui na verdade o voto ainda que seja curto mas em resumo é isso que disse o doutor Ricardo acho que no relatório eu já deixei claro não há divergência quer dizer quando as empresas solicitaram a revogação do despacho ouvido Bertina Egy também não discordou disso a questão é só seria a revogação ou a não aplicação do despacho então aqui a fundamentação na verdade analisa essa questão e não há de mérito nenhuma dúvida com relação a isso. o que houve em termos de discussão eu pedi para minha assessoria conversar com a secretaria e com a própria procuradoria para ver a melhor forma de retratar isso e o que eu proponho aqui como dispositivo é o que resultou dessa conversa então passo aqui para o dispositivo então do exposto que consta do processo voto por conhecer e no mérito não dar provimento ao pedido de reconstrução interposto pelas empresas Companhia Nacional de Energia Elétrica CNE Companhia de Energia Elétrica do Estado Tocantins Celtins Centrais Elétrica Mato Grossense S.A.C.M.A.T. e Empresa Elétrica Bragantina S.A. em face do despacho 214 de 2013 que aprovou os acordos bilaterais de suspensão dos contratos de comercialização de energia no ambiente reculado S.A.R. celebrados entre agentes vendedores vinculados ao grupo Bertin Energia e as citadas distribuidoras no período de outubro a novembro de 2011 entre outras determinações e declarar que como não houve o cumprimento da condicionante estabelecida no comando 4 do despacho 214 de 2013 a determinação para a CCE para que fosse processada a recontabilização objeto comando 3 do referido despacho não deverá produzir qualquer efeito esse eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator então proclamo que a doutoria decidiu por conhecer e no médio não dar aprovimento ao pedido de reconciliação interposto pelas empresas já mencionadas em faça do despacho 214 de 2013 que aprovou o acordo bilaterais de suspensão do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado celebrados entre agentes vendedores vinculados ao grupo Bertin Energia e as distribuidoras mencionadas no período de outubro a novembro de 2011 dentre outras determinações e declarar que como não houve o cumprimento da condicionante estabelecida no comando 4 do despacho 214 de 2013 a determinação para a CCE para que fosse processada a recontabilização objeto do comando 3 do despacho não deverá produzir qualquer efeito próximo item